Bom dia pessoal, estamos saindo aqui do nosso digníssimo hostel, acomodação, quarto, prédio, airbnb, a gente não sabe exatamente o que é, mas o nome é The House. Tem até um restaurante com esse mesmo nome, mas acho que não é da filial não, hein? Acho que pode ser aquela ponte ali. Sim, estamos indo para um bairro. É um bairro que se declarou independente da Lituânia, e isso foi em 1º de abril de 1997. O negócio da data de 1º de abril aí tem um pouco de humor, uma pitada de humor, mas essas coisas têm que ser tratadas com seriedade ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas a Lituânia, ela se declarou independente em 1990 da União Soviética, né? Então assim, é tudo muito recente, né? A gente estava até comentando isso. É um país novo. E essa área aí, ela é uma área onde viviam os excluídos da sociedade, então se tornou subúrbio, assim, de Vilnius, né? A capital aqui. E mesmo no período soviético, já existiam os excluídos lá. Era uma população que era não visualizada pelo governo, né? E aí lá viviam os moradores de rua, as prostitutas, né? Os músicos. E aí o que acontece é o seguinte, que depois, o que que esse lugar foi se tornando? Foi se tornando o lugar dos artistas. Olha, rapidinho, olha, tem alguém indo casar, uhuuu. Muitos carros ainda seguindo aqui. Eita, olha lá, gente, é verdade. E aqui, ó, tem ainda um predião aqui que a gente vai ver o que que é. Mas tem muito casamento. Ontem mesmo a gente viu um casamento. É uma época boa pra casar. Eu acho que o ortodoxo, né, período de casamento dos ortodoxos fica exatamente no verão, entre final da primavera, começo do verão. É uma época de 7 mil pessoas e mil artistas, né? Então é uma área dos artistas, dos boêmios. E a gente vai conhecer agora. Com certeza. A gente não faz ideia como seja. Dizem até que tem como carimbar o passaporte, tem uma fronteira, uma... A gente vai ver como é que é essa cidade. Não é declarado um país independente. Uma região independente, né? Um bairro independente. É, em Vilnius. E o nome é qual? O nome é Ujupis. Ou é Uzupis. Eu imagino que seja Ujupis por causa do... Do Z com o acentinho. Que, pelo menos em croata, tem o som de J, né? É, e como tem muita coisa igual aqui, parecida da língua, né? E nós vamos lá mostrar pra vocês e ver também. Agora vocês já sabem da história. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho da história. Agora vocês conhecem com a gente. Vamos lá, vamos lá. Onde a gente tá ficando é um pouquinho mais ali na frente, tipo uns 100 metros daqui. Tem uma catedral muito bonita ali. Tem ali onde a gente tava filmando com essa outra catedral, que acho que é Diego, alguma coisa. E aqui já é a entrada do bairro independente. Tá cheio de cadeadinhos, né? É bem clássico. Na minha casa, eu pensei que tinha uma placa como se fosse de fronteira, assim, um negócio da União Europeia. Ah, eu acho que não. Acho que eu viajei. Talvez porque é outra entrada, né? Mas essa placa, esse lugar aqui, ficava isolado justamente por ser meio afastado, assim, né? Meio isolado mesmo, porque ele é todo cercado aqui do rio. Tem uma montanha. Então ficava num lugar realmente isolado, com muita casa abandonada. Sim. Olha, gente, o pessoal fazendo canoagem. A água aqui parece que é bem clarinha. Tem um lago que a gente tava querendo ir. Só que se ficar chovendo, não tem graça, não. Mas vamos lá, uai. Olha o tanto de gente descendo de canoa. Gente, o verão tudo acontece aqui na Europa. Eu tenho esse passeio. Olha, que legal, que divertido. Eu queria. Vamos achar? Vamos ver quanto que custa? Tá. Eita, ali deu um probleminha no bar. Não, o cara tá querendo sair. Agarrou o fundo. Ah, agarrou o fundo. É porque ele é meio raso, tá vendo? É, rasinho. Ó. Virgis e Kate. Legal, legal. Vamos ver. Todo mundo aqui anotando, ó. Martinas, Roberta. É, com certeza é um lugar muito bonito. Porque deve ser colorido, não sei o que. Porque é de artista. É. Coisa linda. Zalia, Zalia, Zazis. Terraza. Terraza deve ser terraça, né? Ah, deve. Olha aqui. Eu estou curiosa, eu estou curiosa com as coisas daqui. Achei muito interessante. Quando a gente pesquisou sobre a Lituânia, a gente já ficou interessado em vir pra cá, pra esse bairro. Vamos logo aqui, ó. Conhecer o... A beira do rio. Tem uma pessoa ali com um guita-lelê, um ukulelê ali, pendurado na mochila. Não é brincadeira não. Se você se distrair, você perde um músico. Você dá de cara com um músico, olha aqui, ó. Se você dá bobeira, você vai acabar dando de cara com um artista aqui. Eu já dou de cara todo dia, ó. Você é da hora. Com um artista aqui, ó. Só faz arte. Só faz arte. E aí, ó. Fácil, 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 fácil. Deixa eu tirar foto agora. Assim, né? Olha o mapa aí. Era isso que eu queria. Ah, a rosa dos ventos, né? Calendor... Deus. Ah, é o calendário, né, daqui. Tem que descrever que aqui tá com um cheiro fortíssimo de incenso. Incenso, é. Então, é... Além de ser um lugar, assim, é... Muito organizado, né? É cheiroso também. Bem cheiroso. Cheiroso, cheiroso. Deve ter muita coisa bonitinha pra comprar, hein? Dá vontade de comprar. Coisa de artista, né? Legal que já passou um cara ali com um carrinho de bebê e tal. Aí, ele falou assim... É... Vocês são bem-vindos. Nós amamos todos vocês. Passou, assim, tipo, com sorrisinho e tal. Real, tá? Real. Foi brincadeira. Foi sério. Vem cá tirar uma foto comigo. Vem cá tirar uma foto comigo. E aí... O Juppis... Cat... Touch my ear... Have no fear. Então... Você toca na orelha dele e não tem mais medo. Aí. Fazer os dois aqui pra garantir, né? É um gatinho... É um chanchudo. Comeu bastante coisa. Não foi só ração, não. Vou mostrar ali a carinha dele. A carinha dele meio brava, ó. Tá nada. Tá felizão. Tá olhando pro céu, ó. Tá viajandão. Ah, tem um poeminha aqui, ó. Let's start living with no fear. No fear to meet new friends, even if that friend is a cat sculpture. No fear to help others, or ask help for yourself, no fear to reach for something you desire, or let it go. No fear to believe in crazy things, even if no one around is believing. No fear to move mountains, even with bare hands. No fear to dream, speak, love, change, create, forgive. Nossa, minha voz falhou a fé aqui, hein? O nosso lema, né? É viver sem medo, senão você não consegue alcançar um monte de coisa na vida. Esse gato tem tudo a ver com a gente. Adorei. Eu que sou uma pessoa que tenho muitos medos. Eu não quero ter mais medo. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Aí, já tá garantido agora. Tá garantido. A gente já conseguiu alcançar tanta coisa. Tendo medo, imagina sem medo. Vai ser demais. Agora já era. Ninguém segura a gente. Bom, a gente caiu aqui nessa trilhazinha, ó. A gente subiu essa escada que tava na cidade, vim uma escada, subimos a escada e agora a gente tá aqui. Vamos chegar nesse miradouro aqui, ó. Tem vários miradouros, né? Tem aqui, tem esse negócio, tem esse negócio. O que que é isso, hein? Vulcão? Uhum. Uma fogueira? Sei lá, tem uma fumacinha saindo. Olha, você consegue ir até lá na beira do rio e tal. Voltar. Bora lá, então. Vamos fazer a trilhazinha de Ujupis. Chegamos. É legal de vir aqui. Ainda mais que a gente alcançou o cume aqui. Porque afinal de contas só o cume interessa. Só que não dá pra ver nada quando chega aqui em cima. É uma pena. Porque eu tava achando que ia dar pra ver a cidade e tal. Mas de qualquer forma estamos aqui no meio da natureza, né? Então já, ó. É aqui que a gente chega. E tem essa fogueirinha. Acharam um corpo aqui em 1989 e eles acham que data de 1737. Quando teve uma ocupação aí. Vou contar essa história pra vocês. Tá muito engraçado. Já rimou horrores aqui, né? Aí eu senti um negócio aqui assim, parecendo alguma coisa picando. Aí eu fui, comecei a bater. Toma um susto. Eu falei, olha, tem um bicho aqui que não sei o que. E eu batendo. Não tem nada não. Eu tô sentindo, tô sentindo. Aí quando eu fui ver, era a bolinha aqui desse... Do negocinho de botar no cabelo, né? Aí eu lembrei de uma história de quando eu era novo. Eu quero deixar isso registrado. Quero que vocês conheçam essa história. Quando eu era pequenininho, novinho, morava lá em Jacaraípe e tal, conjunto residencial. Tava com um amiguinho meu. Aí ele falou bem assim, Daniel, tem um bicho no seu cabelo. Aí eu, ai meu Deus, tira, tira esse bicho daqui. Tira, tira, pelo amor de Deus. Ele, não, não, pô, tira você. Aí eu falei, não, tira, tira. Comecei a ficar desesperado e na ocasião eu tava com um saquinho de... Champinha. De tampinha, né? A gente chamava de tampinha. Aí eu comecei a jogar essa tampinha na minha cabeça. Até que eu chegar ao ponto do desespero do bicho na minha cabeça, eu virar a sacola inteira na minha cabeça. Aí, pô, se eu virar a sacola inteira na minha cabeça, o bicho vai sair. Depois de tudo isso, desse sofrimento, desse desespero, aí ele falou bem assim, rapaz, era só pra você passar a mão pra poder falar Chanel. Tipo assim, porque tinha essa brincadeira. Não sei o que. Aí você passava a mão pra Chanel. Cara, eu fiquei tão desesperado. É igual aquela piada, tipo, ah, tem um negócio sujo aqui. Quando você olha, ela fazia assim. É tipo isso. Só o meu amiguinho deve ter falado, meu Deus, o que que tá acontecendo? O moleque pirou. Comecei a jogar coisa na cabeça, porque eu fiquei com medo de passar a mão e o bicho me morder. É porque eu tenho um trauma, quando eu era bem novinho, quando eu passei a mão no cabelo uma vez que eu fui tirar um bicho. Era uma abelha. Era um marimbondo, cara, minha mão ficou gigante. Com certeza foi trauma disso, porque foi antes. Era quando eu morava em Valparaíso. Nossa, olha, lembra disso. Eu lembro. E aí quando ele falou isso, eu falei, ah, meu Deus, o bicho vai me picar de novo, né? E foi muito traumático, porque eu fiquei com a mão gigante, assim. Eu lembro que eu fazia assim com a mão e sentia essa parte descolando da mão, assim. De tão pesado que ficava, sei lá. Mas é isso, tá registrada a história. Vocês estão sabendo agora o trauma do Daniel e é o saco de champinha. Sim. Ó, o picolézinho típico daqui, né? A gente viu um vovô passando, chupando esse picolé. Falei, nossa, a gente tem picolé. Sorrisão. Chupando picolé, felizão. Mostra a capinha dele, é o do... Paus. Paus. É bom. E a gente tá aqui bem pertinho do castelo, ó. O legal de subir é, ah, não, mas talvez pra entrar e ter a vista, será que... Não, deve ter como ver, né, ter uma vista sem ter que pagar pra entrar. É. É. Um parquinho aqui, ó. A gente não vai querer pagar 10 euros pra entrar. A gente já foi em tanto castelo, gente, que é... Já... É tudo parecido. Ah, mas tem castelo que é diferente. Mas eu já cansei de castelo. Não vou... Não vou em castelo, assim, com tanta facilidade... Oh, facilidade, não. É, vai mais pagando esse valor, né? É, 10 euros é alto. Dá pra chupar muito picolé, é... Pouso. A Catedral de Vilnius fica na Praça da Catedral, bem no coração da cidade. Com uma arquitetura clássica, ela é um dos lugares mais marcantes de Vilnius. O sino da Catedral não é apenas um item religioso, mas um marco cultural que ressoa por toda a cidade, ecoando a história, as tradições e o espírito indomável de Vilnius. Pelo visto, é uma igreja romana, né? Porque tem esses pilares aí, essa arquitetura parece romana, né? E engraçado que eu li ali que parece que isso aqui é uma torre do sino. Quer dizer, a igreja é gigante. E ainda tem a torre do sino separado. O sino independente. O sino independente. É um sino independente. É, se não tá aqui, a igreja tá do outro lado, ó. Se a pessoa tiver que tocar, ela tem que atravessar esse caminho todo aqui, ó. Pra tocar o sino. E aí a gente chegou aqui nessa rua zona, que é a paulista deles aqui, né? Eu tô achando que hoje é feriado, tá, gente? Porque tava um negócio ali de cem... Deve ser cem anos de alguma coisa. Talvez da independência, não sei. É, e tem muita loja fechada pra acessar o sábado hoje, né? Tem muita loja fechada. Eu vi também ali que, tipo, uma plaquinha dizendo assim... Ah, estamos em feriado. Estamos em feriado. Exato. Fica como a paulista no domingo, em São Paulo, aqui sábado. Viúneos, eu não sei se é comemoração. Pode ser comemoração de algo, até porque eles estavam armando algum palco ali na praça central. E teve uma música EAD ontem de noite, a gente que não sabe onde foi. É, a gente não viu. Teve gente falando, cantando. Mas vai que tem algum evento aí pra gente ver. Eu vou ir de perto pra mostrar umas senhoras bem simpáticas aqui. Mas fica bem legal aqui o movimento da rua. Deixa eu mostrar aqui a rua. E a galera se divertindo aí, ó. Olha aí. E aí a gente se deparou com essa imagem aqui, ó. Eu acho que é um teatro. Ó, teatras. Ali é o teatro, é. Eu acho que é tudo. Tem umas cadeirinhas aqui também da Delirium, lá da Bélgica. Ó, vê se dá pra ouvir. Chega aqui, ó, embaixo. Grudando, né? O chão tá grudando. Quase tudo aqui. Será que tem muita balada aqui de noite? Muita balada e muita cerveja. Regrado, ó. Muita cerveja. Então, falaram que ele tinha que se alimentar. Esse pastelzinho também, que é bem tradicional aqui, ó. Só que a gente não consegue saber os sabores, né? Então, vamos ter que arriscar, hein, ó. Eu acho que esse deve ser igual a esse. Vê se o nome é igual. Cara, todos os nomes são diferentes, né? É espinafre. Esse eu não quero, não. Ah, então, espinafre também. Então, só tem esse, esse e esse. É. Que é em cima também. É. Depois vamos tentar. Acho que esse aqui deve ser o bom. De espinafre? Não, mas de espinafre é esse, ó. Ah, é? Eu sempre confundo, gente. É que a placa da Delirium é sempre em cima. Vamos pegar aí, e depois a gente experimenta com vocês aí. A gente não resistiu. Na Lidl, né? Era pra comer o negócio, o pastelzinho antes do sorvete, mas o sorvete tem que vir antes, né? Senão ele vai descongelar. O Daniel já deu uma mordiscada, é bom? Ah. É que o cara chegou ali no caixa, jogando os dele assim. Comprou uns três ou quatro desse aqui, jogando ali. Ah, ele faltou. Ah, é mó bom. Tinho, tinho. Aí. É um complexo da Delirium aqui embaixo. Tem um shopping, eu acho. É um shopping aqui em cima. E aqui é um complexo da Delirium. Olha aí esse pastelzinho. A galera come muito, hein? Esse pastelzinho aí custa três e quarenta e nove aqui. A gente comprou por trinta e nove cêntimos. Na Lidl. Na Lidl. Tem um mundo de coisas acontecendo ali, depois que a gente atravessou aquela igreja e cocina do lado de fora. A cidade já não é tão pequena quanto eu achava. E a gente fala, mas, da cidade pequena, do interior, é pra lá. Porque aqui... Aqui o negócio tá frenético. Tá fritando, tem shopping, tem ônibus, tráfego, tem tudo. Tá tudo acontecendo aqui. Casamento, casamento. Um kittéu aqui, um kittéu, ó. Caralho, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Galera, eu tô falando. Tem muito, muito casamento. Hoje, a gente já viu tanta coisa de casamento aqui na rua. Limousine. Então, realmente, é um período muito forte pra casar aqui, hein? Se você for casar na Lituânia, escolha o dia de hoje. Lá vai, é empanada. Muito cheiroso, tá? Tipo empanada. Muito cheiroso. É, tem um cheiro de temperão, né? Tomara que seja bom, tomara que seja bom, tomara que seja bom. Não tem gosto de frango, tem gosto de camarão. Melhor ainda, ó. Você paga o frango e leva o camarão. É, o cheiro é bom. Muito. Ó, não tem gostinho de camarão no fundo? É, ele tem um recheio adocicado, né? Essa é a verdade. É o de frango com cogumelo, né? Ó, muito bom. É, uma solução, ó, pra você que quer economizar. O frango não existe aqui dentro, só tá o cogumelo. É. Vamos ver, eu tô na expectativa grande pra esse, porque é carne de porco, barriga de porco. Então vamos, tá? Vai você, porque a minha boca já é cheia. Pesadinho, hein? Uhum. Ó. É tipo uma massa mesmo de empanada, talvez, um pouco parecida, um pouco diferente. É, de novo, aquele tipo de carne. Carne processada, tipo um hambúrguer que vem dentro, sabe? Muito ruim. É, carne processada, ó. Esse aqui é muito bom. Nossa, mas a massa é boa, hein? A massa é boa. Mas, gente, ó, esse aqui, de frango com cogumelo, tá um espetáculo. É até bom deixar pro final, porque esse aqui, ó. Eu gostei, Sérgio. Eu gosto dessas carnes processadas. Eu detesto carne processada, gente. Eu gosto de carne moída, mas não processada. É uma almôndega assim, né? É uma almôndega ruim. Hum, não gosto. Hum, massinha amanteigada. Porra, a massa é boa, demais. Lembra? Mas esse aqui é muito melhor. Vai nele. Pode ir. Você come esse ou como esse? Você não gostou desse? Gostei, mas eu gostei mais desse. Ah, então tá bom. Então já tá certinho. Eu queria o seu bem, porque esse aqui é bem ruim. Muito gostoso. Eu queria muito bem do Daniel, porque esse é muito ruim e esse aqui é excelente, perfeito. Experimente. Esqueci o nome. A gente vai botar o nome aqui embaixo, ó. O seu nome. Eu vou botar o nome aqui embaixo. Eu vou botar o nome aqui embaixo.